Presidente, eu tenho aqui a responsabilidade de fazer o primeiro encaminhamento contra a PEC 32. E o faço em nome não apenas do Partido dos Trabalhadores, mas de todos os partidos da oposição que estão unidos e fecharam questão contra a PEC 32. Essa PEC tem vários nomes. É a PEC da deforma administrativa, é a PEC do desmonte do serviço público, é a PEC do retrocesso no Brasil, é a PEC da rachadinha, é a PEC da corrupção, é a PEC do mercado que quer colocar as mãos no dinheiro público, é a PEC do fim do SUS, é a PEC do fim do Fundeb. Essa é a PEC de Bolsonaro e Paulo Guedes, mas é também a PEC do Partido Novo, que aliás parece mais um braço do governo Bolsonaro do que a oposição que dizem que são. Por isso tem sete membros dos oito que fazem parte desta comissão. Mas no plenário serão apenas oito votos. E, portanto, isto mostra que, no plenário, a possibilidade de derrota desta PEC, ela é muito grande. E por que é grande, senhor presidente, deputados e deputadas? Primeiro, porque esta PEC, como já vimos, possibilita uma privatização em massa do serviço público. Chamo a atenção, pessoal. Veja bem, convênios de cooperação que poderão ser feitos pelo prefeito, sem nenhum critério estabelecido, para simplesmente retirar o dinheiro do SUS e passar para a empresa privada, que vai cobrar das pessoas, porque nada diz que ela não cobre. Eu já dei o exemplo, e isso serve também para a educação da mesma forma, da cidade de Contagem, em Minas Gerais, onde a prefeita, agora que assumiu, foi ver o que tinha acontecido de desmantelamento do SUS através de OSCIPs. E ela teve que voltar a reestatizar e levar para o município a gestão do Serviço Único de Saúde, porque estava tudo destruído. No Rio de Janeiro, várias OSCIPs, ligadas, inclusive, como diz a denúncia, familiares do presidente Jair Bolsonaro, estão envolvidos em corrupção e estão sendo lá investigados. É isso que se quer pelo Brasil inteiro? Eu faço aqui uma reflexão para vocês entenderem do que estamos falando. Uma escola pública de educação infantil, deputado Alice, não fica em menos de R$ 550, Se for de ensino médio, chega a R$ 850, R$ 900, na média. Quem vai pagar isto? O dinheiro do Fundeb não é suficiente para pagar essas escolas, e elas irão, portanto, fazer cobrança de mensalidade. É isso que vocês querem? Terminar com o serviço público, passar para a iniciativa privada, e o povo brasileiro mais pobre, que não terá condições de estudar, fará o quê? Já foi assim no Brasil antes de 88. O SUS não existia e as pessoas morriam nas ruas. Provavelmente Jair Bolsonaro não está nem aí para isso. Aliás, ele não está nem aí para nada. Ele vai lá na ONU sem máscara, ele vai lá na ONU de forma completamente irresponsável, sem vacina, infectar as pessoas com o ministro dele. O governo Bolsonaro tem as mãos sujas de sangue. Essa Câmara não pode ter as mãos sujas de sangue. Nós não podemos desmantelar o SUS, e é isso que essa PEC se propõe a fazer. Mas, além de atacar o serviço público, aliás, para desmantelar, para acabar, para desmanchar o serviço público, ela precisa atacar os servidores, e colocar os servidores como os responsáveis pela crise econômica, que é do governo Bolsonaro e do mercado, que só visa lucro. Ora, ampliar o contrato temporário, como está no substitutivo, ele é um verdadeiro absurdo, pessoal. Não adianta dizer que vai manter a estabilidade, porque não terão mais concurso público e servidores concursados com a estabilidade. Os contratos serão sempre contratos temporários, e esses contratos temporários terão trabalhadores sem direitos, precarizados, sem estabilidade no emprego, sujeito a todo tipo, inclusive, de assédio nos locais de trabalho. Esses servidores poderão, inclusive, não ter mais condições de fazer as denúncias de corrupção, como fizeram agora no SUS, na questão ambiental, como disse o delegado Saraiva, que esteve debatendo conosco. Nada disso poderá ser feito pelos servidores. Serão agora demitidos, quase que sumariamente, porque a demissão também, através da avaliação do desempenho para efeito de demissão, está colocada também no texto do substitutivo. Os direitos dos empregados públicos são prejudicados de tal forma que sequer eles podem fazer negociação coletiva. E o direito de greve, porque parece que odeia os trabalhadores organizados, odeia os sindicatos, também está ameaçado no substitutivo. Porque os que se organizarem poderão ser demitidos, como diz o texto constitucional, e nós temos uma emenda, inclusive, para que isso não aconteça mais. Fazem separação de atividades típicas. Engraçado, os professores, os pessoal da saúde, não são atividade típica. Atividade típica não podem ser esses que prestam os melhores serviços. Para que servem os funcionários do SUS? Para receberem palmas das janelas das classes médias, nossos, do povo brasileiro, apenas para isso? Ou o SUS serve realmente para ser valorizado? O absurdo, presidente, é tão grande, que aqui se inseriu agora 25% de corte de jornada e corte de remuneração do salário do servidor e da prestação de serviços públicos. Isso não foi à toa, deputada Talíria. Vocês viram semana passada o genocida Bolsonaro dizendo que temos no Brasil excesso de professores? Vocês assistiram isso? Ele foi à televisão e disse, no Brasil nós temos excesso de professores. Em seguida, o relator diz, então, vamos cortar 25% da prestação de serviços, que não estava no outro substitutivo. Agora, cortar 25% de prestação de serviços, pessoal, é cortar para o povo mais pobre. Imagine um pequeno município onde se corta 25% da prestação, deputado Israel, do serviço público de educação, das escolas públicas de educação infantil. Onde essas mães deixarão as crianças, se não tem a creche pública? Terão condições de pagar? Em absoluto. As crianças não terão mais a educação infantil tão necessária. Estão julgando na lata de lixo o avanço que nós fizemos do Fundeb. Agora, além disso, é preciso também dizer que não é a PEC para acabar privilégios. Estão aí os privilegiados fora da PEC. Os membros do Poder não estão. E cadê o novo para fazer a emenda? Não fez. Está fingindo que vai fazer e que vai aprovar no plenário. Foi compromisso do relator que iria tirar, que iria tirar esses privilégios, que não iria permitir que apenas os servidores do andar de baixo estivessem na PEC, mas fez o contrário. Os servidores que recebem pouco estão na PEC. Os membros do Poder estão retirados. Os militares de alta patente estão retirados. Mas façam alerta à segurança pública. Deputados da segurança pública são organizados e eu os parabenizo por isso. Mas atentem, deputados da segurança pública e eleitores da segurança pública, que do jeito que está agora, apenas policiais estarão em carreira típica. Todo o restante da segurança não será a carreira típica e poderão, portanto, ser contrato provisório, sem estabilidade, demitido a qualquer tempo. Que segurança pública é essa que vai ser feita? Que educação pública é essa que vai ser feita? Pessoal, eu vou aqui indo para o final. Mas é preciso contextualizar em que termos esta PEC está sendo discutida aqui na Câmara e em que tempos. Um governo genocida. Um governo que não tem mais credibilidade nacional. Vocês viram a rejeição do governo Bolsonaro, deputados e deputadas? Já está chegando a 70% de rejeição no Brasil. Tem um governo desses condições de capitanear uma reforma administrativa e aprovar uma reforma administrativa aqui na Câmara? Que condições políticas, morais e éticas tem esse governo? O filho dele foi agora indiciado como chefe de quadrilha no Rio de Janeiro pelo Ministério Público, está sendo investigado. Este governo, cheio de corrupção, evado de problemas, um governo que tentou dar um golpe no dia 7 de setembro para romper com a democracia, que ofende o Congresso, que quer fechar o Supremo, esse governo vai ganhar de presente uma reforma administrativa para agradar o mercado, para tentar se consolidar junto às elites brasileiras, que talvez sejam as únicas a aplaudir esse governo. E olhe lá que não são todos. Então é um governo que não tem crédito. E, portanto, nós não podemos na Câmara. Você porta a voz desse governo, não estranha, viu? Um partido novo que se diz de oposição. Você porta a voz do governo Bolsonaro aqui para aprovação de uma reforma desse tipo, para respaldar este governo. Aliás, faço um convite a todos e todas. Deputado Paulo Teixeira, dia 2, eu tenho certeza que a paulista vai estar lotada de gente. Lá no Rio também, Belo Horizonte, no Nordeste. Todos contra Bolsonaro e pelo impeachment. Dia 2 é fundamental levar as placas abaixo a PEC 32, não a PEC do desmonte, abaixo a PEC da rachadinha. Vamos defender o serviço público brasileiro. Vamos respeitar os servidores públicos, da segurança, da educação, da saúde, da administração. Eu vejo aqui funcionários, aqui na Câmara Federal, na Câmara de Deputados e Deputadas, que hoje são concursados e têm estabilidade, e daqui a um tempo serão contratados, porque apenas talvez os consultores sejam atividade típica, o resto não. Não se respeita, portanto, os servidores. Não tem fundo de garantia por tempo de serviço o que for contratado temporário. Ele será um servidor de segunda, terceira categoria. Contratado pelo prefeito de plantão e demitido pelo prefeito que quiser demití-lo. Isso não funciona no serviço público, isso não dá credibilidade, não dá continuidade. Esta PEC do governo Bolsonaro é um verdadeiro desastre. Olha, se tiver que fazer uma aposta, eu estou apostando com os deputados e muito, que isso não passa lá no plenário. Por isso, tiveram que substituir oito deputados aqui, para que pudesse essa PEC ser aprovada no dia de hoje. Se é que vai ser aprovada, ainda tenho experiência, que os deputados ponham a mão na consciência e não aprovem esse absurdo. Mas se for aprovada aqui, não vai ser aprovada no plenário, pessoal. A pressão está aumentando muito. E, como diz o servidor, quem votar não volta. E Rogério Marinho sabe o que é isso. Quem votar não volta. Volta. Quem votar não volta. Quem votar não volta. Quem votar não volta. E, por fim, presidente, vocês acham que os senadores vão botar a mão no fogo por essa excrescência desta PEC do governo Bolsonaro? Eles não aprovaram a 1045. Lá não está passando nem o Código Eleitoral. Então, deputados e deputadas, vocês estão botando a mão no fogo por um governo desmoralizado, em véspera de eleição? É falta de juízo, é falta de amor próprio, é falta de amor aos eleitores? O que é isso? Ou isso é o orçamento paralelo? Não acredito que o orçamento secreto esteja fazendo funções aqui, e operando aqui. Espero que não. Tomara que não. E nós teremos a resposta disso lá no plenário. Abaixo a PEC, fora Bolsonaro, impeachment já. Viva o serviço público brasileiro. Obrigado, deputado Renan Corrêa. Quem votar nos volta, quem votar nos volta, quem votar nos volta.